Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC. Sejam todos bem-vindos. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o modo reiniciar no Android. Então assista esse vídeo até o final porque vale muito a pena você conferir esse conteúdo. Eu fiz esse vídeo porque tem alguns probleminhas aí no Android que está relacionado a uma única coisa, que é o que? O superaquecimento, o alto consumo de bateria e os aplicativos travando. Você sabe por que tudo isso acontece? Não, né? Então, tudo isso acontece porque o sistema que é responsável pelo teu aparelho, o smartphone, se chama Google Play Serviços. E esse sistema acaba perdendo o controle aí, tendo uma pane dentro do seu aparelho e os aplicativos começam a funcionar em segundo plano, aí de modo silencioso que você não consegue ver. Aí o que acontece? Aí o software não aguenta, né? E começa a esquentar o teu aparelho, e aí começa a consumir bateria, daí você vai tentar acessar o aplicativo e começa a travar. Tudo isso está relacionado a Google Play Serviços que trava e não consegue manter todos esses aplicativos funcionando, o teu aparelho em ordem. Então é por isso que tudo isso acontece. E o que você pode fazer? Você vai reiniciar o seu aparelho sempre que acontecer algum desses problemas. Então eu aconselho você a fazer isso só quando acontecer isso. Superaquecimento, alto consumo de bateria, os aplicativos travando, aí você reinicia. Caso contrário, não faça isso porque é desnecessário e também pode acarretar algum problema no teu aparelho. Porque ele vai reiniciar todo o sistema. O nome já diz, né? Reiniciar. E como você pode fazer isso? Sabe o botãozinho home no teu aparelho aí? O famoso botão ligar e desligar? Porque eu vou explicar porque tem alguns canais aí que diz botão home. E as pessoas tem que ir lá na internet pesquisar o que é esse botão home. O botão home nada mais é que o botão de ligar e desligar. Então galera, eu espero ter ajudado nesse vídeo. Eu acredito que sim, porque todos os aparelhos Android alguma vez vai passar por isso, com certeza. Então eu espero ter ajudado. E se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que toda sexta-feira eu gravo um videoblog para responder a esses comentários. Ah, e se você tem alguma sugestão de vídeo, deixe aqui nos comentários também, que eu vou fazer uma análise e vou ver se eu posso gravar esse vídeo, né? Porque certamente alguns vídeos aí requerem recursos, né? Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para me dar uma força. E quando você se inscrever no canal, já ativa as notificações para você receber sempre uma notificação no teu aparelho. E como você faz isso? Clicando no sininho. Quando você clicar no botão se inscrever, já vai aparecer o sininho. Aí você clica no sininho também. Então galera, já curte esse vídeo e compartilhe com seus amigos também. Aquele amigo que vive reclamando, ai meu celular só fica esquentando, só fica gastando bateria, só fica travando. Então dá essa dica para ele. Pede para ele conferir o canal Top SC e dá uma olhadinha aí nesse conteúdo que vai ajudar bastante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.